e vejam agora o que vem por aí na novela chocolate com pimenta esse aqui o resumo do capítulo que vai para o ar na rede globo no próximo dia 11 de abril terça-feira Ana Francisca exige uma resposta de Bárbara e insiste em saber a verdade Jezebel confidencia a Sebastian e Olga que planeja lucrar com o casamento de sua filha Bernadette Bernadette compartilha com Olga que está sentindo dores estranhas no baixo ventre e a amiga promete ajudá-la Bárbara assegura que Danilo já sabe que Tonico é seu filho Danilo fica intrigado com a falta de emoção de Ana Francisca mais tarde Olga procura mocinha e Ana Francisca em busca de ajuda para Bernadette Vivaldo envia as contas para Jezebel pagar e Guilherme pede um adiantamento ao prefeito para conseguir um atestado de vida para Bárbara Graça se sente mal e Celina pede a Guilherme que não se mude enquanto isso mocinha e Márcia pressionam Jezebel para descobrir o que está acontecendo com Bernadette Ana Francisca procura conselho de Carmen para decidir se deve desistir do casamento com Danilo e para receber os próximos vídeos da novela chocolate com pimenta se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações